What's up, bro? Bom, como vocês me pediram bastante pra fazer um tour na loja Dollar Tree, aqui vou eu, tá bom? E como eu falei com vocês no meu último vídeo, que eu percebi que aquela marca de maquiagem que vende aqui na Dollar Tree, que é Westin Wild, agora nas farmácias americanas estão vendendo bastante, criaram até uma parte só pra essa marca, eu tenho a impressão, thank you, eu tenho a impressão que essa marca vai acabar parada de vender aqui. Então eu resolvi fazer um vlog comprando algumas dessas maquiagens e resolvi fazer o sorteio do que eu comprar aqui, tá? Bom, pra vocês verem, estou na loja Dollar Tree de Garner, que é a minha cidade aqui em Massachusetts. Tem coisa pra caramba. Ai, eu tô trombando, tudo que tem que trombar aqui, gente. Vou virar a câmera pra vocês. Onde é que a Cris liga isso aqui? Onde é que a Cris liga? Bom, a loja aqui tá toda enfeitada com coisas de Halloween. Happy Halloween, Dollar Tree. Everything's a dollar, tudo é um dólar. Eu particularmente não gosto muito dessas decorações de caveira, essas coisas não. Mas eu gosto de abóbora, às vezes algum fantasminha, esse laço aqui que é legal. Spooky, quem me segue no Instagram viu que eu coloquei algumas stories de decorações que o Stefan fez. O americano tem mania de decorar as casas de acordo com cada situação. Essa loja é bem grandinha, mas não é uma das maiores. Essa parte aqui que a gente está, vende cartões, cartões de aniversário, todos os tipos de cartões. Vende coisas para festas, copo, guardanapo, prato. Lá vende embalagens de presente, aqui vende água, vende essas flores que no outono elas são todas essas cores, tá vendo? Imitando as cores da natureza. No verão eles trocam as decorações para as flores de verão. Aqui já tem coisas de Natal. Ai, ai. Até agora eu não vi. Tem capinha de celular, algumas capinhas, gente, são até baratinhas, todas são um dólar. Mas algumas capinhas são até boas. Aqui vende brinquedo de criança. Eu vou direto ao ponto porque eu não quero que esse vídeo fique longo. Aqui vende coisas de vela, porta-retratos. Shampoo, coisas de cabelo. Aqui estou na sessão de maquiagem. Aqui são coisas de remédio. Eu gosto porque você compra o Talha Nota é por um dólar. Gente, o melhor desodorante do mundo. Que eu amo este daqui. Muito, muito, muito bom. Um dólar. Mas tem também da Suave. Tem outras marcas, tem masculino. Este Lady Stick, eu estou amando este desodorante. Temos cotonetes, eu acho que cotonetes no Brasil caríssimo. Aqui é um dólar só cada um. E aqui chegamos as coisas de maquiagem. O que eu vou comprar? Está vendo? Está tendo muita coisa da West and Wild, mas não. Estou falando. Vamos parar de vender. Ok, vou comprar um pincel. Vou pegar pincel. Tá? Pincelzinho. Já vai na cestinha. A cestinha está aqui no chão. O que é isso? Lápis de olho. Vai o lápis de olho. Vai esse pincelzinho aqui também. É tudo a West and Wild. É West and Wild. Batom. Vou mandar um vermelho bonitão. Esse rosinho é bonitão. Não tem muitas opções de cores. Vou mandar um lápis de olho marrom. O que é isso? Glitter. Ah, glitter. Tá. Vou colocar também. Está vendo, gente? Antigamente, essa parte aqui era muita coisa da West and Wild. Agora está tendo mais LA Colors. É porque, como eu disse, eu acho que ela, daqui uns tempos, não mais vai vender nas lojas de um dólar. O que mais tem da West and Wild? Agora só tem esmalte. Tá. Vou mandar esmalte para vocês. Manda o que? Esse vermelho. Vou mandar cores de verão, né? Que aí está verão. Vou mandar esse azulzinho. O que é isso? Clear, proteção para as unhas. Está mandando. West and Wild. Vou mandar também a... Máscara. Lip gloss. Vai o lip gloss também. Um apontador. Quem gosta para apontar os lápis. Ah, tá. Vamos mandar uns cílios para os tícios também. Tá, né? West and Wild, uma boa. Ahn... E é isso. Acabou. Não tem mais coisas, não. Então, só os pincéis, lápis de olho, batom, que eu já escolhi as cores. Pincel que eu já escolhi, esmalte que eu já escolhi. Manda um clarinho. Vou mandar um clarinho. Assim, bonitinho. Acabou, gente. Não tem... Ah, que legal. Vou mandar isso aqui, ó. Que é o batom com o esmalte. Hum, interessante. Para quem mais cores existe o batom com esmalte. Não, só tem vinho. Então, é isso. Então, como vocês viram, não tem muitas coisas de West and Wild mais não. Mas se você quer ganhar o que eu estou comprando aqui, vou mandar a cestinha, tá? Com um... Vamos lá. Vamos lá. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze produtos. Quem quiser participar do sorteio, é só deixar um like. Tá tanto cagado esse vídeo, né? É só deixar um like neste vídeo. É se inscrever no canal. E somente um comentário por pessoa. E sim, gente. Quando eu faço sorteio, eu confiro se a pessoa é inscrito no canal ou não. Porque o programa do sorteio já me fala se é inscrito ou não. Se não for inscrito, já é eliminado do sorteio, tá? Se lembram. Um sorteio, um comentário por pessoa, um like e registrando no canal. Se quiserem que eu faça outro vlog em alguma outra loja em Ui, fale, ok? Oi, como é você? Tudo bem, como você está? Tudo bem. Tudo bem. Você está interessado com um manteco hoje? Não hoje, obrigado. Obrigada. Beijo bem grande, talk to you later, peace.